Preparados gente? A partir de agora seremos brindados com obras inéditas que expressam a mais pura devoção à cultura gaúcha e certamente viveremos grandes emoções. Então, já sabem, preparem seu melhor aplauso para sua composição favorita e aprecie o desfile de arte e talento neste palco a partir de agora. Muito bem, o ritmo é vaneira, letra de Marco Antônio Nunes, música José Hamilton Ereno Brum, vem lá de Santiago, Rio Grande do Sul. No contrabaixo, Anderson Pilar Padilha, no violão base, Dairam da Silva de Lavecchia, violão base também, Thalisson Eduardo Salcedo de Lima. No pandeiro, Maurício de Souza Cortes, Gaita Botoneira, Beto Vilaverde e para interpretar a música Vida de Compositor, Hamilton Brum. Depois de queimar os neurônios para escrever uma poesia e saber que só passou por causa da melodia, mas o pior é o canário que até no ensaio vai mal, mas sofre o compositor para ganhar o festival. O palco bem enfeitado com luz e penduro caio, foi feito só um ensaio, um arranjo da trabalho. A viagem foi cansativa, mas tranquila e sem transtorno, agora é passar o som e ver chatinho no redorno. Vinha tudo andando bem, mas logo surgiu entrave, pois um cabo incertuitou e acabou com médio e grave. Já no mar mudou o semblante do baixista e do gaiteiro, e os demais que ali estavam fizeram baita berreiro. Depois de queimar os neurônios para escrever uma poesia e saber que só passou por causa da melodia, Mas o pior é o canário que até no ensaio vai mal, mas sofre o compositor para ganhar o festival. Mas sofre o compositor para ganhar o festival. Fiquei de longe julhando e o trabalho saiu botado, acho até que demos um nó na cabeça do jurado. E agora tudo mais caldo, também passado o susto, cê vamos tudo pra copa, repartir a chuta de gosto. Estorgem os comentários, acho que temos na briga, logo vem as finalistas e dá um frio na barriga. Se hoje pequeno fora, outro dia tem de novo, foi bom rever os amigos e ouvir os aplausos do povo. Depois de queimar os neurônios para escrever uma poesia e saber que só passou por causa da melodia, Mas o pior é o canário que até no ensaio vai mal, mas sofre o compositor para ganhar o festival. Mas sofre o compositor para ganhar o festival. Depois de queimar os neurônio, depois de queimar os neurônios para escrever uma poesia e saber que só passou por causa da melodia, Mas o pior é o canário que até no ensaio vai mal, mas sofre o compositor para ganhar o festival.